E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff esteve reunida com os ministros do Planejamento, Fazenda e Casa Civil para discutir temas como a Agenda Brasil e a Reforma Administrativa. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela, e a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou aqui no Palácio do Planalto depois desta reunião da Junta Orçamentária, que reúne os ministros da Fazenda, do Planejamento e da própria Casa Civil, além da presidenta Dilma Rousseff. Esta reunião foi para discutir, além destes temas que você apontou, a questão do projeto de lei do orçamento do governo federal enviado ao Congresso Nacional nesta semana. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, até o fim deste mês, o governo federal vai anunciar uma reforma administrativa que vai reduzir ministérios e cortar os chamados cargos comissionados, que são aqueles que não são preenchidos por concurso público. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, disse ainda que o governo federal deve cortar gastos. O aprofundamento do equilíbrio fiscal, da consolidação fiscal do Brasil, passa de um lado por cortar gastos, mas é importante o país ter uma avaliação, e vocês em especial, que nós temos no orçamento deste ano cerca de R$ 250 bilhões para todas as áreas do país, saúde, educação, segurança, estrutura, investimento, custeio, que são despesas discricionárias, ou seja, onde o governo pode cortar. Desses R$ 250 bilhões, R$ 160 bilhões que verdadeiramente são contingenciáveis, porque R$ 90 bilhões são para a saúde, que é uma exigência constitucional. Do outro lado, nós temos R$ 1 trilhão e R$ 80 bilhões de despesas obrigatórias. É basicamente a previdência social, folha de pagamento dos servidores, lei orgânica de assistência social. Então, quando a gente fala em melhorar o gasto, é muito mais as despesas obrigatórias do que o espaço nas despesas discricionárias. Nessa conversa com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, depois dessa reunião da Junta Orçamentária, o ministro-chefe da Casa Civil afirmou que a economia brasileira já mostra sinais de recuperação com o aumento das exportações e os investimentos previstos na segunda etapa do programa de investimento em logística e no programa de investimento em energia elétrica, ambos lançados neste ano pelo governo federal. Aloysio Mercadante defendeu ainda o trabalho da equipe econômica do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com esse projeto, sabe a importância do trabalho que ele tem para a sétima economia do mundo como ministro da Fazenda, já disse isso, nós estamos reafirmando aqui, não foi tratado esse assunto na reunião, nós tratamos de coisas objetivas e de uma agenda construtiva. O projeto de lei do orçamento do ano que vem deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até o fim deste ano. Neste projeto de lei do orçamento do ano que vem estão previstos um crescimento da economia de 0,2% e um salário mínimo para 2016 no valor de R$ 865,00 por mês. Voltamos com você no estúdio, não é, Gabriela? Obrigada, Paulo Lassalvia, pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto.